Quatro anos de muito sucesso na nossa cidade, estou falando da loja Joely Cosméticos. Olha gente, a loja vem crescendo cada dia a mais e neste sábado é um dia especial, um dia de grande comemoração. O aniversário da loja foi no dia 4, mas hoje como é sábado as pessoas têm mais tempo, foi reservada a data para a comemoração desse aniversário especial e está tendo assim muitos atrativos, além de produtos com preço bastante especial. E nós vamos falar agora com a Sirley, que foi a idealizadora desse projeto de tanto sucesso na nossa cidade. Sirley, parabéns pelo aniversário da loja, está muito bonito e está tendo muita visitação também, né? 4 de agosto de 2018, nós nascemos aqui em Rolim de Moura e fomos bem aceitos em Rolim de Moura, nessa área da beleza e graças a Deus nós estamos crescendo cada vez mais, mandamos mercadoria para todo o estado de Rondônia. Todo o estado de Rondônia compra com a gente já, nós somos referência na área de beleza. Gi, é muita felicidade para nós, muita gratidão à cidade de Rolim de Moura, que onde completou dia 5, 39 anos. Eu me lembro que eu vim para cá, para Rolim de Moura, sou paranaense, com 4 anos de idade. Então assim, cresci com Rolim de Moura e meu sonho foi realizado aqui em Rolim de Moura, com a loja, com a Joely Cosméticos. Então assim, a minha eterna gratidão aos moradores de Rolim de Moura. Para vocês, gente, vem comemorar com a gente, mês de agosto inteirinho, vai ter várias ofertas aqui, especial e brinde para você. Serlei, a loja começou há 4 anos atrás e ela já se consolidou aqui no nosso município. E vocês trabalham com produtos diversos, como você falou, da beleza, né? Exatamente, vários produtos, porque nós temos desde o profissional até o consumidor final. Então, alongamento de unhas, de cílios, para salão de beleza, a manicure, que é um paraíso da manicure. Então assim, tem muito, mas muito assim, variedade, perfumes, linha capilar, máquina de corte. Então tem variedade. Então nós somos multimarcas. Até estávamos comentando que antes da Joely, havia uma dificuldade para os profissionais da beleza de encontrar algumas marcas e alguns produtos. E depois que vocês chegaram, esse foi o grande diferencial. As pessoas não precisavam mais estar trazendo produtos de fora, pagando frete. Agora encontra tudo aqui na loja. A dificuldade era muito grande para os profissionais, né? Tinha que ir para a internet, fazer pedido. Por exemplo, alongamento. Nós somos referência ao alongamento do estado de Rondônia. E eles faziam pedido através de internet. Então não fortalecia a nossa cidade. A economia não ficava na nossa cidade. E a Joely nasceu devido a um curso que eu fiz. E quando eu fui procurar os produtos aqui na cidade, eu não achava. Aí eu falei, nossa, aqui está faltando. Em 2017, está faltando uma loja da beleza, uma loja de cosméticos. Aonde que nasceu a Joely Cosméticos? Porque não tinha onde eu comprar. Então faltava. E eu nunca fui muito assim de comprar na internet. Porque eu gosto de fortalecer a economia local da nossa cidade. Então aí nasceu a nossa Joely. Muito legal, Cirlei. E hoje, como eu falei, vocês estão em comemoração. Vai ser o mês todo. Mas em especial neste sábado tem até pula-pula, algodão doce, né? A loja está toda decorada. Sim. Hoje é um dia especial. Vamos ficar aberto até as 16 horas com pula-pula, algodão doce, pipoca. Temos brinde aqui na loja para os clientes que vêm aqui comprar com a gente. Então vai ter um horário bem especial aqui hoje, tá? São quatro anos aqui na nossa cidade. Completamos agora dia 5. E nós estamos muito felizes por fazer parte de Rolim de Moura já. A gente já se sente parte de Rolim de Moura. E assim, estamos muito felizes realmente. E queríamos convidar você, que ainda não veio, não conhece a loja. Vem, vem participar com a gente. Participar desse aniversário maravilhoso. Tem muita coisa boa. Traga as crianças, tem pula-pula, tem algodão doce. Tem muita novidade e tem muita promoção também. Esse mês de agosto, como é o mês de aniversário, tem muita coisa boa. Então convido você para vir fazer parte dessa festa conosco, desse aniversário. e aproveitar, porque na realidade a Joeli Cosméticos é uma família maravilhosa e quer ter você como parte dessa família também.